Realiza uma homotetia no plano de coordenadas com centro no ponto 9 menos 9 e com uma razão de 3. Escolhemos a ferramenta de homotetia, vamos centrar, na verdade já está centrado no ponto 9 menos 9. Podíamos colocar onde quiséssemos, mas é para centrar em 9 menos 9. E queremos aplicar uma razão de 3. Então, uma forma de pensar nisto é, escolhemos qualquer um destes pontos aqui e eles vão ter de ficar 3 vezes mais longe do nosso centro de homotetia. Sendo assim, por exemplo, este ponto C, aliás, vamos antes pensar nestes pontos e onde é que devem ficar representados após a homotetia. Então, o ponto A, que está aqui, é o ponto 4 menos 3. Logo, a distância que está do centro, na direção horizontal, na direção horizontal está a 5. Está a 5 de distância de 9. E nós queremos que seja 3 vezes mais longe. Então, queremos que na direção horizontal esteja a 15 de distância de 9. Queremos a coordenada x de A' da imagem do ponto A a 15 de distância na horizontal. E para a esquerda, ou seja, 9 menos 15, que é menos 6. Queremos que o ponto A', ou seja, a imagem do ponto A, tenha a coordenada x de menos 6. E, da mesma forma, queremos que a sua coordenada y esteja a uma distância 3 vezes maior. Então, neste momento, vejamos. Está em menos 3, relativamente a menos 9. Ou seja, está a uma distância de 6 na direção vertical. E queremos que esteja a uma distância de 3 vezes 6, que é 18, para cima. Então, será 18 para cima a partir de menos 9. 18 mais menos 9 é 9. Logo, o ponto A' deve ter as coordenadas menos 6, 9. E esta informação é suficiente para termos a certeza que estamos a fazer uma homotetia de razão 3. Vejamos. Vamos, então, representar a homotetia de razão 3. Queremos a imagem do ponto A no ponto menos 6, 9. E já está. Conseguimos fazer a homotetia. E depois, até podemos ver onde é que E' a imagem do ponto E ficou. Podemos ver que, em cada uma das direções, horizontal e vertical, está 3 vezes mais longe. As imagens dos pontos A e E estão 3 vezes mais longe do que os seus pontos originais. Estão 3 vezes mais longe do centro da homotetia. Conseguem ver que, por exemplo, o ponto E tinha a coordenada x igual a 4, que é uma distância de 5 do centro da homotetia, e agora tem coordenada x em menos 6. Deslocou-se horizontalmente para a esquerda e está a 15 de distância, relativamente ao centro da homotetia. Na direção vertical, passa-se a mesma coisa. Estava a 2 de distância e agora, depois da homotetia, a coordenada y menos 3, que é uma distância 3 vezes maior, relativamente ao centro da homotetia. E acertamos! Estava a 2 de distância, relativamente ao centro da homotetia. Estava a 2 de distância, relativamente ao centro da homotetia. Estava a 2 de distância, relativamente ao centro da homotetia. Estava a 3 de distância, relativamente ao centro da homotetia. Estava a 3 de distância, relativamente ao centro da homotetia.